E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Realme C35. A dica é sobre como você deixar todos os aplicativos atualizados. Você vai fazer assim, se você acessar aqui a PreStore, o que acontece, a maioria das pessoas fazem é o seguinte. Elas vêm aqui na PreStore, que é onde você instala e também desinstala apps. Então clica aqui, PreStore. E quando você chega nessa área, o que muitas pessoas vão fazer, você estando conectado à internet, está até dizendo que eu não estou ali, eu vou conectar aqui, colocar a rede Wi-Fi e colocar uma senha para conectar na rede. Aqui pessoal, já coloquei a senha aqui da rede Wi-Fi e pode voltar para não aparecer de novo aquele erro. Então vamos clicar para cima e voltar na PreStore. O que muitas pessoas fazem, quando ele está conectado na internet, ele chega nessa tela onde você vai instalar os aplicativos. E aqui se eu pesquisar aqui, por exemplo, o WhatsApp, ele vai ter aqui a opção de atualizar, porque o WhatsApp está liberado uma atualização. Só que se você tem muitos aplicativos aí instalados, seria inviável todas as vezes você vir aqui nesses aplicativos e ficar aqui atualizando de forma manual todos eles, clicando aqui um a um, sendo que tem muitos aplicativos. Sabendo disso, tem um recurso aqui que você já faz a atualização deles todos e nós já vamos fazer. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques e recursos desse smartphone. Vamos combinar assim, acabou esse vídeo, corre lá na playlist, escolhe muitos outros e com certeza você vai aprender conteúdos úteis sobre esse smartphone. Vamos voltar aqui na PreStore. Vou lá na PreStore. Quando eu abrir aqui, ao invés de eu pesquisar apenas um, eu venho aqui nesse ícone. Clico aqui no ícone da minha conta da Google. Vão aparecer diversas opções e a conta da Google aparece aqui. Agora você vem em Gerenciar Apps e Dispositivos. Clico aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer ali uma visão geral, o Gerenciar, e temos aqui uma opção, dizendo que tem 10 atualizações disponíveis e que estão pendentes. Se eu clicar em Ver Detalhes, ela vai mostrar de quais são esses aplicativos. Eu posso vir clicando aqui, Atualizar, um a um, ou venho aqui, Direto, Atualizar Tudo. Ao clicar em Atualizar Tudo, ele vai começar a rodar essas atualizações. E ele vai fazendo aqui, o tamanho delas vai rodando, eles vão instalando, mudando o status para instalando. As outras vão ficando pendentes até uma a uma ser instalada e ele completar todas essas. Você não precisa fazer mais nada aqui. Agora ele já vai fazendo de forma manual todas essas atualizações até ele deixar tudo atualizado sem a necessidade de você ficar clicando uma a uma. Com certeza, esse recurso é muito útil. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.